Bom dia, pessoal. Bem, vou dar mais uma dica aí de como funciona o treinamento do derrubouro. Eu tô aqui com o Hudson. O Hudson já está em curso. Ele é de Minas, está em curso há pouco mais de uma semana. E eu tô mostrando pra ele uma das técnicas que é um diferencial grande do derrubouro. Esse mesmo trabalho que vocês viram aqui, tá sendo feito um técnico. Ele pode ser feito de duas formas. Ou com o martelo e pino por baixo, como eu vou mostrar. Música Música E esse sistema... Vou mostrar também como pode ser feito uma alavanca. Mas o sistema de martelo e pino é um trabalho muito comum do granizeiro. A grande diferença é que são técnicas diferentes. Essa técnica me permite fazer um trabalho muito mais rápido, melhor e mais fácil. Só que é um aprendizado muito difícil e em poucos lugares as pessoas ensinam isso. Isso é uma técnica específica de quem trabalha com granizeiro. Música Normalmente na própria estrutura do carro. Música 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 Como vocês puderam ver, dos dois jeitos é possível fazer o trabalho. Música Só que no martelo e pino eu tenho uma eficiência maior, uma qualidade maior, um tempo menor de trabalho. E assim me permite fazer um trabalho com maior remuneração. Agora eu vou levar o remuneração para o carro e nós vamos dar sequência ao remuneração direto na unidade. É isso aí pessoal. Eu já expliquei com o Música como se faz o trabalho lá na peça. Fiz e mostrei para ele. Ele fez e teve um bom resultado. Agora nós vamos para o carro. O que é que eu gosto de mostrar um pouco essa questão do trabalho do carro. É um pouco psicológico. O trabalho que ele fez a peça é 100%. Só que a peça não tem valor financeiro. Esse carro aqui já é um carro de 100 mil reais. Então isso às vezes cria um fator psicológico que a pessoa trava. Então por isso que aqui na Airblog a gente também coloca o aluno para treinar direto no carro. Agora é com o Hudson. Manda bala. Você avalia a forma que você vai trabalhar. Se é melhor no gancho, se é melhor no pin e no martelo. Agora é com você. Música O que é isso? O que é isso? Bem pessoal, como vocês podem ver, o Hudson concluiu o trabalho, fez um bom trabalho lá, ele já está aí com uma semana de curso, um pouco mais de uma semana, e esse curso é 100 minutos de horas. Então nós estamos preparando o aluno na cantada e expondo ele uma qualidade, um ambiente real para quem vai ganhando confiança. Agora ele volta para o treinamento no dia que ele vai desenvolver. Nós trazemos eles para o carro, para o carro. Ok? Muito obrigado. E aí 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 E aí